Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa. Só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração, só Deus, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa. Só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração, só Deus, só Deus te basta. Nada te perturbe, nada te espante. Tudo, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração, só Deus, só Deus te basta.